Alô meu cumpade, Pedrão, Pedro Sérgio Delfante, meu grande amigo de infância, tô aqui, Matheus Minas, para desejar tudo de melhor nessa sua caminhada, na reta final aí da sua campanha, que dê tudo certo, que Paraíso e região te abraçam com muito carinho, viu? Façam o melhor, que dê tudo certo aí, que Deus abençoe essa reta final na sua candidatura a vereador de São Sebastião do Paraíso. Forte abraço, meu irmão, que Deus abençoe aí, Pedro Sérgio Delfante, o famoso Pedrão.